Márcio Guerra, atenção, Márcio Guerra, você tem que reagir ao meu novo vídeo com o Lucas Inutilizo Se você não reagir, eu vou ficar brava, vou sair gritando por aí que você atropela a velhinha, você tá obrigado Olha, o Márcio Guerra, ele é top, né? Uma vez ele reagiu com o cara E ela toca bateria? Ela toca bateria também? Gente, é muito humilhaçado, sério? Quando eu digo também, ela, além de outros instrumentos, ela também toca bateria Não tô dizendo que eu sei tocar também não, eu tento Vamos pra voz, vamos pra voz Márcio, reage ao vídeo da Giana com o Lucas Inutilizo Você não presta Curte aí, galera! Tô curtindo! Afinal de contas, o que é que tu me pede chorando que eu não faço sorrindo? E o Lucas Inutilizo também, já fiz vídeo dele aqui E a Giana eu conheci na nossa série, nossa querida série aqui no canal Acho legal quando a pessoa brinca com a voz assim Corra! Sou suspeito para falar destes dois Dois talentosíssimos cantores e instrumentistas Isso é importante Deixa eu aproveitar, já que eu toquei nesse assunto Deixa eu falar Só cantar é legal Se você tem um talento para cantar Se você tem um dom de cantar, maravilha Agora, se você estudar um instrumento harmônico como violão, piano, alguma coisa assim Um teclado ou guitarra Enfim, se você estudar um instrumento harmônico junto Isso pode te ajudar a desenvolver ainda mais a sua voz Seguiu! Cara, o arranjo A Giana eu acompanho Muito bom! Próxima! Próxima! Ó a voz de passagem aqui, vejam como ficou, como mudou a dinâmica, né? Vinha com volume, fez a voz de passagem e ficou bem fraquinha a voz aqui em cima. Próxima! 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 Ah, são duas baterias! Eu não tinha visto! Duas baterias! Próxima! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É aquela que eu já falei várias vezes Nos vídeos que eu já fiz falando dela No TikTok Talent Como ela brinca de cantar E eu acho isso fundamental Para você soltar a sua voz Você saber brincar com a sua voz Você buscar caminhos com a sua voz Na brincadeira Ela tem um deboche E é tão agradável na forma de cantar Quando ela é debochada mesmo Cantando assim De brincadeira Zoando Ela faz isso com uma sutileza E o Lucas O Lucas é impressionante Não só aqui Tudo isso que a gente viu De arranjo de música Como também como eles se comportam Diante de uma câmera Os dois sabem fazer a cena Os dois sabem atuar Enquanto estão fazendo um videoclipe Isso é ótimo Por isso que eu digo que aqui Está sobrando talento Mas essa evidentemente É a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos E não se esqueça De ir lá assistir no canal Esse vídeo está no canal do Lucas Está aqui Lucas Vinícius Vou me inscrever E clicar no sininho Para receber as notificações E você antes de ir para lá Se inscreve no canal aqui Clique no sininho daqui A Jana é mais conhecida Acho que no TikTok E no Instagram E esse aqui é o canal dela Que ainda está pequenininho Mas eu tenho certeza Que vai crescer Essa menina vai voar Muito alto ainda E claro Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa Saborosa semente